O povo brasileiro tá perdido, escolheu muito mal o presidente Tem ministro que não age e que não sente A raio do veneno aristocrata envenena a terra, água e o ar E o doutor mercante esbanjando o dinheiro para as máfias da saúde A saúde não se culpa, não se vende, juntos matam por ação, por omissão É veneno que só cai, é o SUS que não atende, viva o SUS fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta Viva o SUS, fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta Viva o SUS, fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta O povo brasileiro tá perdido, escolheu muito mal o presidente Tem ministro que não age e que não sente A raio do veneno aristocrata envenena a terra, água e o ar E o doutor mercante esbanjando o dinheiro para as máfias da saúde A saúde não se culpa, não se vende, juntos matam por ação, por omissão É veneno que só cai, é o SUS que não atende, viva o SUS fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta Viva o SUS, fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta Viva o SUS, fora a mutreta Fora Bozo, Tereza e Mandetta Fora Bozo, Tereza e Mandetta